O curso natural das águas provoca encantamentos e curvas essencialmente singulares. Essa singularidade faz a poltrona jaíba um encontro de sensações. Ela tem curvas tão singulares que realmente você se sente dentro de um abraço. Dentro do design é importante a gente desenhar o mobiliário pensando que essa poltrona vai ser imortal de uma certa forma. E a poltrona jaíba ela vem nesse sentido. Ela é uma poltrona que é quase uma escultura. Ela se encaixa em qualquer ambiente. A poltrona jaíba o atemporal.